Não toque não, beijas minha porta Já faz tempo que não tocas no meu pari O que? O que? O tempo de relação é estar Quando temos parte, não sentamos pra conversar Estou cansada de ser com a banca De passar sempre na borracha Nos canteiros O que? Nos canteiros Se já não dá pra ti Então não dá pra mim Se já não dá pra ti Então não dá pra mim Te amo, mas o meu amor não é suficiente pra nós dois Te amo, mas o meu amor não é suficiente pra nós dois Te amo, mas o meu amor não é suficiente pra nós dois Te amo mais o meu amor, mas não fez se atender O que você faz o barulho? Agora, aquela bote que anima Só você, só você, aqui, aqui, o quê? O que? Que amo mais o meu amor, não é pouca sempre pra nos go Que eu amo mais do meu amor Não é tudo o que eu sinto Para o meu topo já E para o meu topo já E para o que vem no sul Com gente para o lugar Mas se me quitar O pan que vai sanar O pode, o pode Vem na tutela O pode, o pode Vem na tutela Amém O que é o que é o que é o que é? Amém. Vão falar, vão gritar. O quê? Meu rumo é só um. O quê? De novo. Vão falar, vão gritar. O quê? Meu rumo é só um. Minha direção é isto. Obrigada. Eu vou usar no parque para finalizar.